Fica comigo, meu amor Dia que chamamos Noite é só, só Mano, não, não, só não, de mim Eu detenho e vejo Você mora Todo dia Deixa eu te dar visita, beleza? Todo dia Todo dia Meu amor Eu erro De dólares E tento Medo E tento Medo E ficar Se você Meu amor Meu mel Meu mel Meu mel Dia que Dia que É a mão Dia que Dia que É a mão Noite é só, só Todo dia Que É o dia Que Dia que E a nossa E a nossa Fica comigo Meu mel E aquelas mãos Nós temos o idão e medo porque eu sei, 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 sei de você e não sei, não sei, não sei, não sei o sonho e fica. O que você sabe, eu sou a conselho, esse é você, o tador de títulos. O musiquinha boa. Bebe, 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 bebe. Barra, o musiquinha boa. Olha o salgado Oi, meu nome é Macaxeira Oi, eu amo Macaxeira Oi, eu amo Macaxeira Oi, eu amo Macaxeira